Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui nesse belo lugar, contato com a natureza, o rio Capibaribe aqui embaixo para gravar mais uma TV, saúde e quanto, e mandando essa vibração poderosa dessa conexão com a natureza que é sempre curativa e inspiradora. Então vamos para a pergunta de hoje. É da Cleide Viana, a pergunta dela é o seguinte, adoro seus vídeos professor Wallace, você poderia falar sobre escassez, gratidão? Olha, é uma pergunta muito interessante, simples e interessante, porque a escassez está associada à preocupação de não ter. É a pessoa que está o tempo todo preocupada se o que ela vai fazer dá certo, se aquilo vai gerar um benefício, ela está preocupada com o dia de amanhã. Não sei se você conhece uma passagem da Bíblia, onde Jesus fala algo assim. Esqueça as preocupações, deixe para cada dia a sua angústia, ou seja, o mais importante é a gente viver no presente. E todo o estado de preocupação, tudo aquilo que a gente vibra no medo, na preocupação se vai dar certo, na preocupação se vamos ter sucesso naquilo que a gente está falando, a gente está vibrando naquilo que a gente não quer. Então a escassez é um estado onde você está, o seu foco é a preocupação, o seu foco é o medo, o seu foco é a insegurança e tudo isso vai levar você ao chamado estado de ansiedade, porque na verdade na escassez você já está antecipando aquilo que vai acontecer, só que você está antecipando do ponto de vista negativo. Quando você está com medo, quando você não percebe as leis das prosperidades, a prosperidade na verdade ela começa na dimensão espiritual, de entender toda a beleza, a riqueza que existe numa floresta, aqui a gente tem um resquício de Mata Atlântica, toda essa beleza de um universo abundante, em que nós temos também essa abundância, só que essa abundância a gente precisa se conectar a ela, se conectar ao estado de abundância e a gente se conectar às possibilidades que a gente quer realizar. Então quando você está vibrando na escassez, você está se conectando às possibilidades daquilo que você tem medo que aconteça, só que o cérebro não faz diferença entre aquilo que você está vivendo e o que você está imaginando. Então imaginou, entrou no campo do medo, entrou no campo da preocupação, entrou no campo da insegurança, você está exatamente se conectando do ponto de vista vibracional, do ponto de vista energético, você está, na verdade, o seu sentimento predominante, é o medo de que aquilo não vai dar certo. Então o que predomina em você é isso, e aí o universo vai entender que você é esse estado que conecta você à realidade, ou seja, é o que você é. O estado de escassez está atraindo para a sua vida exatamente aquilo que você não quer, aquilo que você gostaria de evitar, aquilo que você tem medo que aconteça com você. Então você está o tempo todo esquecendo da lei da prosperidade básica, que é o dar, é o receber, é o retribuir. Ou seja, é desenvolver a confiança de quando você faz o seu melhor, você recebe o seu melhor. E outra, que tudo está sempre dando certo. Dando certo no sentido de quê? Que mesmo quando você fracassa, o fracasso pode ser ressignificado para o nível do aprendizado, o que é que você precisa aprender. E normalmente, comumente, é muito comum que o fracasso aconteça pelo estado vibracional, mental, predominante, que é o estado de escassez. Então quando você começar a associar o que está se manifestando na sua vida, quando você busca prosperidade e atrai a escassez, é muito importante que você perceba que certamente o seu estado predominante, você estava mais focado no problema, você estava mais focada no medo, você estava mais focada na insegurança, você estava querendo controlar a realidade em cima da preocupação, ou muitas vezes tendo como referência as experiências negativas do passado, e você com isso. Entra aí o chamado efeito zenão, que eu tratei em outra TV Saúde Quanto, que é exatamente a capacidade que a gente tem de congelar a realidade, quando a gente foca naquilo que a gente não quer, a gente atrai exatamente aquilo que a gente não quer. Então a escassez é isso, você focado naquilo, focado naquilo que não quer, e atraindo exatamente aquilo que você não quer que se manifeste na sua vida, que é esse estado que corresponde aos seus sentimentos predominantes. Se gostou, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, compartilha e nos acompanhe no Despertar Quântico, que é um lançamento, um produto novo que a gente conseguiu viabilizar por menos de um real por dia, onde você vai ter à sua disposição dicas para que você possa transformar o seu dia, para que você possa qualificar o seu dia em todas as áreas da sua vida, da saúde, da doença, entender como é que funcionam as doenças, como se prevenir das doenças, como ter uma mente próxima, como lidar com o dinheiro de maneira proativa e saudável, enfim, para que você possa acessar um outro nível e despertar, e sobretudo, colocar luz na sombra. Sair da escassez é você aprender a colocar luz na sombra, no medo, na insegurança, nesse processo do controle daquilo que você não quer. Ok? Grande abraço e até a próxima semana em mais uma pergunta da TV Saúde Conta. Até lá! Tchau! 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 Tchau!